Jornal da Manhã. Sete horas vinte e um minutos. Repita. Sete vinte e um. Olá, bom dia, você foi o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, hoje é quarta feira, vinte e seis de outubro de dois mil e vinte e dois. Hoje é o dia da Cruz Vermelha, dia do trabalhador, da construção civil, vivemos a primavera brasileira, em São José dos Campos, agora, dezoito graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos, também, em nossa página do Facebook, é o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. Os eleitores de todo o país tem até o próximo sábado, véspera do segundo turno das eleições que ocorrem no domingo, para baixar ou atualizar o e-título. Segundo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, até a véspera do primeiro turno, que ocorreu no dia dois de outubro, cerca de trinta milhões de eleitores ativaram o aplicativo no Brasil, e também no exterior. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Parque Tecnológico de São José dos Campos recebe eventos sobre transporte aéreo. Drag-trú de eletroeletrônicos é o destaque da semana Lixo Zero, hoje, em Jacareí. Postos do Poupa Tempo estarão fechados nesta sexta e sábado, devido ao dia do servidor público. Eleitores não podem ser presos até quarenta e oito horas após o segundo turno. Guarda Civil de São José dos Campos recupera retroescavadeira roubada em Monteiro Lobato. São José dos Campos passa a integrar o corredor de inovação agropecuária. Com dois gols de Indrique, Palmeiras vence Atlético Paranaense e fica muito perto do título. Corinthians enfrenta Fluminense em casa pelo Brasileirão. Está no ar. O Jornal da Manhã. Sete horas vinte e três minutos. Repita. Sete vinte e três. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento, assistência médica, Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois mil. E leite cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar cooper, dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta. Sete horas vinte e sete minutos. Repita. Sete vinte e sete. O Parque Tecnológico de São José dos Campos vai receber até amanhã o simpósio Citra Air dois mil e vinte e dois, organizado pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica e pela SBTA, Sociedade Brasileira de Pesquisa em Transporte Aéreo. A abertura aconteceu ontem com a presença de autoridades municipais e representantes das instituições, como o reitor do ITA, Anderson Ribeiro Correia e outras autoridades. O Citra Air é um evento anual que visa promover a pesquisa acadêmico-científica e o desenvolvimento técnico do transporte aéreo no Brasil e no mundo e tem como público alvo pesquisadores, profissionais e especialistas na área. Também conta com a participação de estudantes de áreas afins e interessados em incentivar, acompanhar e participar de debates para a troca e a difusão de conhecimentos e avanços sobre o setor. Em agosto deste ano, a Prefeitura de São José assinou o contrato de concessão do aeroporto com a iniciativa privada para o desenvolvimento do transporte aéreo de cargas e passageiros. abordando o tema coletivo e comunidade, a semana lixo zero está movimentando Jacareí. Hoje serão nove horas consecutivas de arrecadação de lixo eletro eletrônico por meio de drive-thru entre nove da manhã e seis da tarde em frente ao parque da cidade. Podem ser levados no drive-thru, ventiladores, secadores de cabelo e ferramentas elétricas, bem como equipamentos de informática e telefonia como computadores, tablets, notebooks, celulares, impressoras e monitores. Além do drive-thru, a semana lixo zero reserva ainda o encerramento especial das atividades amanhã com a dança circular, limpeza interior, a partir das seis da tarde, também no parque da cidade. É, eu vou levar lá o secador de cabelo meu lá. Não tô usando, mas sempre eu não uso. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem problemas pro motorista aqui em São José dos Campos, altura do quilômetro cento e quarenta e quatro, é próximo ali da Revap, né? O trecho da Revap, pra quem vai no sentido São Paulo, lentidão por causa do excesso de veículos, segundo informa a concessionária que administra a rodovia. A partir de Guarulhos, a gente também tem lentidão nesse momento, na pista expressa no sentido São Paulo, altura do quilômetro duzentos e onze, vai até o duzentos e trinta e um. Trânsito por ali vai fluindo, mas tem pontos de parada, aquele popular pareciga, né? Na marginal a gente tem obras na pista, no quilômetro duzentos e quatorze, e tem lentidão também ainda no trecho de Guarulhos, pela pista marginal, eh, por conta de tráfego intenso a partir do quilômetro duzentos e vinte e quatro. A chegada a São Paulo também segue com trânsito intenso, mas pelo menos nesse momento o motorista não fica parado por lá. Rodovia Ailton Sena também segue com trânsito intenso e com lentidão, trecho de Guarulhos, pra quem vai no sentido São Paulo, a partir do quilômetro vinte e três até o quilômetro dezenove. Já o corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre nesse momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com trânsito fluindo bem, com tempo bom, Oswaldo Cruz, que liga Taubatéu Batuba, condição também de trânsito normal, embora com tempo parcialmente nublado ali na altura de São Luís do Paraitinga. No restante da rodovia tem sol, ótima visibilidade. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, a mesma condição de tempo parcialmente nublado, no caso da Tamoios, tem alguns pontos isolados ainda com neblina. Além disso, a Tamoios também tem obras a partir do quilômetro sessenta e quatro. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com um tempo normal de espera, mais ou menos uns trinta minutos pra embarque em ambos os sentidos e por lá também tempo bom com sol nesse momento. É verdade, é uma só, né? Hoje tá uma quarta-feira super linda, né? Exatamente. Tá calor, tá gostoso, tempo bonito, sol aberto, né? Muito legal aqui no no Vale do Paraíba, especialmente em Jacareí também em São José dos Campos. Inclusive a chegada a Campos do Jordão também, tá uma manhã muito bonita, viu? Hoje o dia promete. Quente também, viu? Daqui a pouco a gente vai explicar essa outra parte aí do dia. Ora. Sete e trinta e um. Repita. Sete e trinta e um. E os serviços de manutenção nos cinco cemitérios públicos de São José dos Campos para receber a população no dia de finados dois de novembro estão em fase final. A Urbã, urbanizadora municipal está cuidando da parte interna dos cemitérios, padre Rodolfo Comorek, Eugênio de Melo, Colônia Paraíso, Maria Peregrina e José Ribeiro de Souza em São Francisco Xavier. Os cuidados com a parte externa como pintura de guias, capina de áreas verdes e poda de árvores estão sendo feitas pela Secretaria de Manutenção da Cidade. A previsão é de que mais de cinquenta mil pessoas visitem os cemitérios públicos. Cemitérios públicos são considerados pontos estratégicos pelo programa de combate à dengue da Prefeitura. Por este motivo, os locais são vistoriados e monitorados durante o ano todo. Em comemoração ao dia do servidor público vinte e oito de outubro, os postos do Poupa Tempo em todo o estado de São Paulo estarão fechados amanhã e no sábado. As unidades reabrem normalmente na segunda-feira com atendimento realizado mediante agendamento prévio, que pode ser realizado gratuitamente nos canais digitais do programa. Durante o feriado, as opções digitais seguem disponíveis nos canais eletrônicos. Entre os quase duzentos e quarenta serviços online estão renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, carteira de trabalho digital, seguro desemprego e carteira de vacinação digital da covid-dezenove. Em mercado de trabalho, perdiu oitocentas e noventa mil vagas no setor de produção de bens que exigem média e alta complexidade. Complexidade. Em sete anos, o mercado de trabalho brasileiro perdeu oitocentas e noventa mil vagas no setor de produção de bens de média e alta complexidade. Nas doze principais profissões de maior complexidade, seja na indústria produtiva, quanto no setor de serviços, foram quase trezentos e oitenta mil empregos perdidos. Os dados são da pesquisa inédita da Universidade Federal de Minas Gerais, elaborados a partir do registro anual de informações sociais, a RAIS, no período entre dois mil e treze e dois mil e vinte. Somente entre dois mil e seis e dois mil e treze, houve uma reação com o aumento dos postos de quase quatro milhões pra cinco milhões. Depois, o impacto econômico da crise a partir de dois mil e quinze, fez a curva decrescer novamente e seguir em queda. Em dois mil e vinte, o número de empregos ultrapassava a casa de quatro milhões, mas com a perda de oitocentos e noventa mil postos, retornou ao patamar próximo ao do ano de dois mil e sete, com cerca de três milhões e trezentas mil ocupações. A participação dos setores de produção e serviços de média e alta complexidade no mercado de trabalho geral do país caiu de onze pra nove por cento em quinze anos. Da Rádio Dois, Bernadette Drusian. Eu vou nascer disso aqui, a gente falou aqui no, antes da da Sonora aí, que os postos, pouco tempo, são fechados amanhã e sábado, no caso, sexta e sábado. É. Amanhã e quinta-feira ainda, né? Isso, amanhã e quinta-feira, só uma correção, né? Essa, eles vão ser fechados em comemoração ao dia do servidor público, que é comemorado no dia vinte e oito de outubro, então os postos do Poupa Tempo. Sexta-feira, né? Sexta-feira. Exato. Em todo o estado de São Paulo estarão fechados na sexta e no sábado. Poupa Tempo, prefeituras, câmaras, todo mundo, né? Não para, na sexta, na sexta que é o dia do funcionário público, né? Exatamente. Mais do que isso, o tempo tá tão maluco que até a gente fica maluco, né? Pra mim, hoje era quinta-feira e não é, hoje é quarta ainda, hora. Sete e trinta e quatro. Repita. Sete e trinta e quatro. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper. você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois um três nove vinte e dois trinta e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze três nove quatro dois dois mil. Sete horas trinta e nove minutos. Repita. Sete trinta e nove. Os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovaram por unanimidade ontem o fim da contribuição previdenciária por servidores aposentados e pensionistas do estado. Isso para os que ganham até o teto do Instituto Nacional de Seguro Social e NSS, que atualmente é de sete mil e oitenta e sete reais. A cobrança estava em vigor desde dois mil e vinte e foi implantada na proposta de reforma da Previdência aprovada pela própria Alespe. Com a aprovação da nova proposta, somente os servidores e pensionistas que recebem acima do teto é que continuarão pagando a contribuição mensal. Antes de entrar em vigor, a medida segue para sanção ou veto do governador Rodrigo Garcia, que tem a opção de aprovar total ou parcial a medida ou rejeitar a proposta dos parlamentares estaduais. Caso seja sancionada, a medida passará a valer a partir de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e três. O Brasil registrou a oitava morte por varíola dos macacos. A morte aconteceu em Divinópolis, Minas Gerais. Agora, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é o país com o maior número de vítimas pela doença do mundo. De acordo com a Secretaria de Saúde de Minas, a vítima mais recente é uma pessoa de trinta e três anos que já tinha comorbidade. Ela estava internada na capital e morreu no último sábado. Até o momento foram registradas três mortes em Minas Gerais, duas em São Paulo e três no Rio de Janeiro. E a Mega Sena vai sortear hoje um prêmio acumulado estimado em cento e quinze milhões de reais. O sorteio será realizado a partir das oito da noite no Espaço da Sorte em São Paulo. As apostas podem ser feitas até às sete da noite e o valor de uma aposta simples é de quatro reais e cinquenta centavos. A principal loteria da Caixa Econômica Federal não tem vencedor do prêmio principal a sete concursos. O site Sorte Online, especializado em apostas de loterias, listou os números que mais saem na Mega Sena desde o primeiro sorteio e os que não são tão frequentes. O número campeão de aparições é o cinquenta e três. Ele aparece em duzentos e noventa e um resultados. Na sequência estão dez, zero cinco, quarenta e dois, trinta e sete, zero quatro, trinta e três, quarenta e um, vinte e três e trinta. Na lanterna entre os números menos sorteados aparecem o vinte e seis, cinquenta e cinco, o vinte e um, o quinze, o vinte e dois, quarenta e oito, zero nove, zero três, trinta e um e quatorze. Tá dada a dica. E a Polícia Civil descobriu na tarde de ontem um galpão onde criminosos falsificavam cerveja no Parque Meia Lua em Jacareí. No local o rótulo e a tampa de bebidas mais baratas eram trocados por marcas mais famosas. Ao todo, dezenove homens foram presos em flagrante. Segundo a polícia, o galpão funcionava na avenida Presidente Humberto Castelo Branco e o local estava sendo monitorado há cerca de dois meses após as equipes receberem uma denúncia anônima. Ontem foi montada uma operação especial. Os policiais invadiram o local e flagraram o esquema ilegal de falsificação de bebidas. Ainda segundo a polícia, a bebida original era fabricada no Espírito Santo. O destino das garrafas falsificadas ainda vai ser investigado. É, você tá falando na Humberto Castelo Branco, onde tá construindo a terceira ponte, ali do lado tem a Heineken. A audácia dos caras, um galpão pra fazer cerveja, falsificada do lado de uma cervejaria. E acho que ninguém vai reparar nisso, né? É verdade, é verdade. Desde ontem, nenhum eleitor pode ser preso nem detido, a não ser em casos de flagrante. A regra vale até quarenta e oito horas após o segundo turno das eleições. Trata-se da imunidade eleitoral que entra em vigor no caso dos eleitores, cinco dias antes da votação, com o segundo turno marcado para o próximo domingo. A norma serve também para mesários e fiscais de partidos políticos durante o exercício das funções. Para os candidatos aos cargos eletivos, a imunidade eleitoral está valendo desde quinze de outubro. Entretanto, a imunidade eleitoral não vale para ocorrências de flagrante delito, nem em virtude de sentença criminal condenatória, por crime inafiançável. Também não tem efeito em caso de desrespeito a salvo conduto de outros eleitores. Isso quer dizer que no dia da votação poderá ser preso quem fizer propaganda de boca de urna, promover comícios ou constranger eleitores de forma a prejudicar o direito de votar dos cidadãos. Seguinte vê com granada e também com fuzil, pode ser preso sim flagrante, viu? Demora, mas vai preso. Estão abertas até o dia oito de novembro as inscrições do processo seletivo para o serviço militar voluntário de oficiais temporários da Marinha do Brasil. Ao todo, são quinhentas e cinquenta vagas de nível superior distribuídas por todo o país nas áreas de apoio à saúde, medicina, engenharia, magistério e técnica. Podem participar homens e mulheres com menos de quarenta e um anos na data da incorporação. Os rendimentos iniciais são atualmente de nove mil reais no poço de guarda-marinha com progressão ao longo dos anos. O vínculo entre os militares temporários e a Marinha pode ser renovado a cada ano. O tempo máximo de permanência na força é de oito anos sem possibilidade de estabilidade. Na última patente de capitão-tenente, a remuneração é de quatorze mil reais. No ato da inscrição, os interessados devem acessar o site da Marinha, escolher o distrito naval de preferência e ler o aviso de convocação por completo. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a quarta-feira no Vale do Paraíba e também na Serra da Mantiqueira será de sol com algumas nuvens. No entanto, não há previsão de chuva. Agora as temperaturas ficam altas. Litoral Norte também vai ter um dia de sol com algumas nuvens que devem desaparecer no decorrer da noite. Máximas previstas pra hoje. São José dos Campos deve chegar aos vinte e sete graus. Caraguatatuba e Campos do Jordão ficam aí na casa dos vinte e seis graus. Neste momento, em São José dos Campos, temos dezoito graus. Agora sete horas, quarenta e cinco minutos. Repita. Sete e quarenta e cinco. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento, assistência médica, policlin, saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois mil e leite cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar cooper, dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta. Sete e quarenta e nove. Repita. Sete e quarenta e nove. A Guarda Civil Municipal de São José dos Campos localizou ontem uma máquina retroescavadeira roubada na última sexta-feira em Monteiro Lobato. O operador da máquina foi rendido pelos assaltantes e mantido em cárcere privado até o sábado quando levaram o veículo. As informações passadas sobre o roubo e o último sinal de GPS do equipamento registrado por uma empresa especializada, o CSI, Centro de Segurança e Inteligência, acionou uma equipe da Patrulha Rural da Guarda para vasculhar o local. A retroescavadeira estava escondida em um terreno na região norte. Segundo o responsável pelo local, três homens pediram para alugar o espaço para guardar um veículo que foi levado para o terreno na manhã de ontem. Eles não estavam no local no momento da recuperação do veículo. A ocorrência foi apresentada na central de flagrantes para investigação da Polícia Civil e a retroescavadeira foi entregue para o responsável. A Prefeitura de São José dos Campos oferece mil vagas no curso Alfabetização e Família do programa Família Educadora, destinado aos pais e responsáveis de alunos matriculados na educação infantil e no ensino fundamental da rede municipal. A formação visa orientar as famílias a criarem situações que possam auxiliar no processo de alfabetização dos estudantes. As inscrições já estão abertas e seguem disponíveis até o dia trinta e um deste mês. O curso é totalmente online e será de sete de novembro a quatro de dezembro. Com quarenta horas de duração, o treinamento é dividido em cinco módulos sobre alfabetização, fase essencial na formação básica dos alunos. O material aborda de forma didática a forma de aprendizado da criança, leitura e escrita no ambiente familiar, dicas de brincadeiras e leitura em família, entre outros temas. Icaraguatatuba registrou dezoito denúncias de perturbação do sossego público no último sábado e domingo em diferentes regiões da cidade. O atingimento a essas ocorrências foi realizado pelo departamento de fiscalização de posturas com o apoio da atividade delegada da polícia militar. A ação em imóveis residenciais e comércios resultou na aplicação de três multas no valor de mil e novecentos reais cada. O volume considerado excessivo e sujeito a multa é a partir de quarenta e cinco decibéis. Além do atendimento de denúncias, os fiscais realizaram rondas para identificar irregularidades relacionadas a veículos de fretamento turístico. Duas vans e um ônibus foram localizados e abordados por estar sem autorização, o que não é permitido pela legislação municipal. Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos, sete horas, cinquenta e dois minutos. Repita. Sete e cinquenta e dois. E São José dos Campos em parceria com a Polícia Militar e Guarda Municipal está realizando uma série de operações conjuntas de fiscalização para intensificar o combate ao transporte clandestino de passageiros na cidade. Ao todo, já foram realizadas dezoito operações em conjunto com as forças de segurança com mais de trezentos motociclistas abordados. As ações resultaram em duas apreensões por transporte clandestino de passageiros por aplicativo, além de autuações por falta de licenciamento e falta de CNH. Durante a ação realizada nesta semana na Avenida Salinas, foram abordados mais de dez motoristas de motocicletas e um deles foi flagrado efetuando o transporte de passageiros. No momento da abordagem, o passageiro confirmou o pagamento do serviço solicitado por aplicativo, que é proibido na cidade. A primeira apreensão ocorreu no dia cinco de outubro. A modalidade de transporte de passageiros por motocicletas, conhecida como mototáxi, não é permitida em São José, conforme a lei municipal. O transporte clandestino é identificado quando não há o alvará ou credenciamento para o serviço junto à prefeitura. O condutor está sujeito a multa de dois mil e oitocentos reais, além da apreensão do veículo. As passagens aéreas foram destaque de alta no IPCA quinze, considerado uma prévia da inflação divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro Geografia e Estatística, o IBGE. Já o leite longa vida, que já foi o vilão da inflação em meses anteriores, foi destaque de baixa no indicador de outubro. Os combustíveis voltaram a registrar queda dentro do indicador, com destaque para o etanol, que caiu quase dez por cento e a gasolina com quase seis por cento de recuo. De acordo com o IBGE, a redução nos preços dos combustíveis continuou impactando o IPCA quinze em outubro, mas em menor intensidade. Depois de dois meses seguidos de deflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Quinze, o IPCA quinze, considerado a prévia da inflação oficial do país, ficou em zero vírgula dezesseis por cento em outubro. Vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Nova Iorque fechou em alta pela terceira sessão, pela terceira sessão consecutiva ontem, sustentada por uma queda importante nos preços do mercado imobiliário americano, que provocou uma queda nas taxas de juros. O índice Dow Jones Industrial subiu um vírgula zero sete por cento, fechando a trinta e um mil trezentos e oitenta e seis pontos. Já o tecnológico Nasdaq aumentou dois vírgula vinte e cinco por cento e fechou a onze mil cento e noventa e nove unidades. Euro no Brasil fechou cotado ontem a cinco reais e trinta e três centavos com alta de vinte um e vinte e dois por cento. O dólar à vista encerrou o dia em leve alta, subiu zero vírgula vinte e seis por cento e acabou fechando cotado a cinco reais e trinta e um centavos. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou a sessão em queda de um vírgula vinte por cento em cento e quatorze mil seiscentos e vinte e cinco pontos. Olha aí, o Elô, agora o euro tá mais alto do que o dólar, né? É, essas oscilações do mercado são um problema, viu? Quem faz investimento em bolsa, em moeda, realmente tem que ter o coração bom, viu? Porque não é fácil não. E conheci muita área, né? Sem dúvida alguma. Ora. Sete horas, cinquenta e cinco minutos. Repita. Sete e cinquenta e cinco. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois um três nove vinte e dois trinta e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas, solicite sua proposta, liga e doze, três nove quatro dois, dois mil. Oito horas em ponto. Repita. Oito horas. E São José dos Campos passou a integrar o corredor de inovação agropecuária do estado de São Paulo, projeto que prevê ações integradas para o desenvolvimento do agronegócio. A ideia do corredor de inovação é promover o desenvolvimento regional com foco na conexão dos ambientes de inovação, integrando instituições de pesquisa, universidades e startups que atuam no setor. O projeto foi lançado em abril deste ano e contava até agora com cidades como Jaguariúna, Campinas, Piracicaba, São Carlos e Ribeirão Preto. O corredor de inovação conta com o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo e do SEBRAE. De acordo com o Ministério da Agricultura, a ideia do projeto é fortalecer e expandir o desenvolvimento tecnológico e o crescimento do setor agropecuário no Brasil e posicionar a região como referência global em inovação e empreendedorismo tecnológico na agropecuária. A União arrecadou cento e sessenta e seis bilhões de reais em impostos em setembro, de acordo com dados divulgados ontem pela Receita Federal. Na comparação com setembro do ano passado, houve um crescimento real de quatro vírgula zero sete por cento, descontada a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA. O valor é o maior desde dois mil, tanto para o mês de setembro quanto para o período acumulado. No acumulado do ano, a arrecadação alcançou um trilhão e sessenta e três bilhões de reais, representando um acréscimo pela inflação de nove vírgula cinquenta e dois por cento. Os dados sobre a arrecadação de setembro estão disponíveis no site da Receita Federal. A alta pode ser explicada principalmente pelo crescimento dos recolhimentos do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, que incide sobre o lucro das empresas. Agora, oito e um. Repita. Oito e um. E na Black Friday deste ano, oitenta por cento planejam gastar até dois mil reais e maioria vai parcelar as compras. Compras online da Black Friday serão parceladas por oitenta e cinco por cento dos consumidores brasileiros. Desse total, quarenta e cinco por cento pretendem dividir o valor em no máximo seis vezes e vinte e sete por cento em até três vezes. O parcelamento em até doze vezes será a opção de vinte e seis por cento dos consumidores e apenas cinco por cento devem estender ainda mais o número de parcelas. Além disso, oitenta por cento pretendem gastar em média até dois mil reais na sexta feira de promoções que acontece em vinte e cinco de novembro. No evento de dois mil e vinte e um, o percentual de pessoas dispostas a gastar tanto era de setenta por cento. A quantidade de consumidores que vão utilizar o cartão de crédito na Black Friday de dois mil e vinte e dois é de sessenta e oito por cento. Já o uso do Pix deverá ser feito por dezenove por cento ante os onze por cento que utilizaram a ferramenta no dia de promoções do ano passado. Com a proximidade do Natal, sessenta e oito por cento planejam aproveitar os descontos para adiantar alguns presentes e setenta e quatro por cento aguardam o anúncio das ofertas para decidir o que vão comprar, sendo que a expectativa de setenta e um por cento é de que as promoções serão melhores este ano. Os dados são de levantamento do mercado pago feito com mais de dez mil e quinhentos usuários de comércio eletrônico. Uma outra pesquisa feita pela Ipsos indica que as maiores intenções de compra são moda com quarenta e oito por cento, tecnologia com quarenta e quatro por cento, eletrodomésticos juntamente com beleza e cuidados pessoais, ambos com trinta por cento. Da Rádio Dois, siga oito horas, quatro minutos. Repita. Oito e quatro. E agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza seus sonhos e Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E vamos começar pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está muito perto do título brasileiro, o seu décimo primeiro. O Verdão venceu o Atlético Paranaense por três a um, com dois gols do Menino Edric e um de Gustavo Gomes. Desse modo, o Palmeiras chega aos setenta e quatro pontos. Se Corinthians e Internacional não bater em Fluminense e Ceará na noite de hoje, o Alviverde fica com o título. E o time misto do Flamengo venceu o Santos por três a dois no Maracanã. Foi a despedida da equipe carioca antes da final da Libertadores que acontece neste sábado, diante do Atlético Paranaense. O resultado coloca a equipe carioca provisoriamente na segunda colocação. O Santos permanece na décima segunda posição com quarenta e três pontos. E pela Champions League, Vinícius Júnior e Rodrigo marcaram, mas o RB Leipzig superou o Real Madrid por três a dois. Com a vitória, o RB Leipzig vai a nove pontos, garante a vice-liderança do grupo F e joga a classificação para a próxima fase contra o Shakhtar Donesti. Já o Real Madrid, classificado para as oitavas, permanece na liderança com dez pontos. O Paris Saint-Germain venceu o Maccabi Haifa pro sete a dois pelo grupo H. Messi fez dois, Ema P também fez dois e Neymar deixou dele. Com a vitória, o PSG chegou aos onze pontos na liderança do grupo H. Com os mesmos onze pontos está o Benfica, também classificado após vencer a Juventus. O Borussia Dortmund e Manchester City empataram em zero a zero. Com esse resultado, o grupo G já está completamente definido com uma rodada de antecedência. O Manchester City se classifica para as oitavas de final em primeiro lugar. O Borussia Dortmund avança em segundo. O Sevilha ficou em terceiro e vai para a Liga Europa. E o Corinthians enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira Ananelk e Micarena pela trigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O desfalque para esta partida é o atacante Yuri Alberto, suspenso depois de ser expulso no confronto com o Santos. Um provável Corinthians para hoje à noite tem Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, Duqueiroz, Fausto Vera e Renato Augusto, Gustavo Mosquito, Roger Guedes e Matheus Vital ou Maicon. E a paz reina no Manchester United, ao menos aparentemente. O gajo Cristiano Ronaldo voltou a treinar com o grupo quase uma semana depois de ter sido afastado pelo técnico Eric Ten Hag. O holandês deixou o astro treinando em separado como punição por se recusar a entrar em campo diante do Tottenham na quarta-feira passada. E o São Paulo planeja quitar todas as dívidas que possui com o elenco ao final do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tem diferentes pendências com o atual grupo de jogadores e aguarda as últimas rodadas da competição por pontos corridos para enfim pagar o que deve. Atualmente o São Paulo tem dívidas com atletas mais antigos que estavam no clube em dois mil e vinte quando parte dos salários foi suspensa por conta da pandemia da covid-dezenove que paralisou o futebol brasileiro e consequentemente secou muitas fontes de receita dos clubes. E para terminar Messi pode estar perto de seguir no Paris Saint-Germain segundo o jornal Le Parisien. O clube já se prepara financeiramente para oferecer um novo contrato para o jogador que encerra seu vínculo em junho de dois mil e vinte e três. O craque argentino porém segue nos planos do Barcelona para a próxima temporada. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã, oferecimento VINAC consórcios, quem for pra aqui realiza seus sonhos e vale seu shopping criando memórias juntos. E se você pudesse fazer um investimento sem risco, a VINAC administra grupos de consórcios há mais de quarenta e cinco anos. É especialista nisso. Na VINAC você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de noventa mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a VINAC sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. VINAC consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Lembra daquele momento quando o tempo resolveu parar um instante pra sempre, um pedaço da eternidade, pra gente matar a saudade. Lembra daquele momento Vale seu shopping, criando memórias juntos. Cês ouviu nem o Santos perdeu ontem pro Flamengo em três a dois, hein? Vamos falar nada, não tem nem manchete hoje no jornal, né? É, me conta uma novidade. Ô, ora aí, ô, Giovana, fala nada, Giovana? Prefiro não comentar. Vamos comentar quando o Corinthians perdeu. Três a dois no Maracanã e o Flamengo venceu com o time misto. Hora. Oito e dez. Repita. Oito e dez. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três nove, quatro, dois, dois mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois um, três nove, vinte e dois, trinta. Oito horas, quatorze minutos. Repita. Oito e quatorze. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite e também na Avenida General Motos, no Jardim Motorama. Essas duas vias, a velocidade máxima permitida é de sessenta quilômetros por hora. Programação do Fumacém em São José dos Campos para hoje, região sul, Jardim Oriente, Jardim Oriental, Jardim do Céu e Jardim Rosário. Estradas. E a situação pro motorista que trafega pela rodovia Presidente Dutra, neste momento tá complicado aqui na região de São José dos Campos, principalmente ali no trecho próximo do Vista Verde, do Santa Inês. A gente tem lentidão agora no sentido São Paulo, a partir do quilômetro cento e trinta e um pela pista expressa, são pelo menos ali uns oito quilômetros de lentidão nesse momento, também tem trânsito lento ainda pela pista marginal, trecho ali próximo da Revap, quilômetro cento e quarenta e quatro e também tem lentidão no sentido Rio de Janeiro, no mesmo trecho, a partir do quilômetro cento e trinta e nove até os cento e cinquenta e quatro. Todos esses pontos aqui em São José dos Campos, segundo informa a concessionária, são causados pelo excesso de veículos nesse momento. Pra quem segue no sentido São Paulo, também tem problemas no trecho de Guarulhos, trânsito com lentidão na pista expressa na altura do quilômetro duzentos e onze, vai ainda até o quilômetro duzentos e trinta e um e ali o problema também é o excesso de veículos. Pela pista marginal, ainda no trecho de Guarulhos, tem obras no quilômetro duzentos e quatorze e também tem lentidão devido ao tráfego intenso no quilômetro duzentos e vinte e quatro, pela pista marginal também. A chegada a São Paulo, embora com trânsito intenso nesse momento, segundo informa a concessionária, não há pontos de lentidão. Rodovia Ailton Sena segue também com trânsito intenso ali no trecho de Guarulhos, com ponto de lentidão a partir do quilômetro vinte e três pra quem vai no sentido São Paulo, mas melhorou um pouquinho se a gente for considerar como tava a situação hoje um pouco mais cedo. Já o corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre nesse momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jodão, sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem, tempo bom. A Floriano realmente tá muito bacana nessa manhã, viu? com muito sol, motorista que vai aí em direção a Serra, ao sul de Minas, faz uma viagem bastante agradável nesse momento. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, segue também com trânsito normal e com tempo bom, a mesma condição da rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Trânsito livre e tempo bom nesse momento. Apenas uma ressalva, Tamoios tem obras a partir do quilômetro sessenta e quatro, e aí, claro, o motorista tem que redobrar a atenção. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilha Bela, seguem com tempo normal de espera, mais ou menos uns trinta minutos em ambos os sentidos, e também tem tempo bom nesse momento, tanto em São Sebastião, quanto em Ilha Bela. Oito e dezessete. Repita. Oito e dezessete. Eloy, temos reclamações dos ouvintes no nosso WhatsApp, que é o 99707-7791. Vamos lá, Clemente, tem sim. Vamos começar aqui pelo... Aliás, hoje São José dos Campos dois, né? Ontem já quedei um, hoje tem dois São José. O Adilson, que é de São José dos Campos, ele reclama dos preços dos combustíveis. Ele diz que trabalha como motorista de aplicativo e estão querendo saber se existe fiscalização dos postos, porque segundo informações do Adilson, toda semana o preço aumenta, e nesses últimos dias aí não tem acontecido aumento, nem nas usinas, nem nas refinarias. Assunto para o Procon, né? Exatamente. Bela informação do Adilson aí, né? Exatamente. Se não há aumento nas usinas, nem nas refinarias, por que que no posto tá aumentando? Que eu saiba, aumento de salário dos frentistas também não aconteceu. Então, o questionamento do Adilson aí, que certamente também é o de outros motoristas de aplicativo, que sempre acompanham o Jornal da Manhã, tenho certeza que sim, viu? Aplicativos, táxis, né? Exatamente. Eles falam que é a alta e abaixo do dólar, que influencia. Aham, é, mas o engraçado é isso, né? A alta do dólar, tá, realmente, influencia o preço do petróleo, mas se a própria Petrobras não alterou o valor, como é que a alta lá fora vai chegar direto no posto de combustível, sendo que a Petrobras é que revende? É, que tem correspondente lá fora e manda informação pra eles. É, então, é, o combustível tá chegando, então não tá passando pela Petrobras, aí o problema é pior ainda, né? Tem um desvio, né? É, aí é pior ainda, viu? O Rodrigo, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, do bairro Jardim Ismênia, ele faz uma reclamação aqui, na verdade, da rua Bento Pinto da Cunha, onde fica o poliesportivo da Vila Tesouro. O Rodrigo, inclusive, mandou pra gente várias fotos mostrando a situação. À noite, ele disse que tem uma parte da rua que fica completamente no escuro. É, ele mandou foto, inclusive, de um poste que não tem nem o suporte, consequentemente, nem lâmpada de iluminação. Ele contou pra gente que esse poste é utilizado pra transferência de energia elétrica pra um conjunto de apartamentos nessa mesma rua. Eu acho que lá é uma viela que tem lá em violão, eu acho, acho que é. É, mas... É, mas lógico que tem iluminação. Viela, né, ou rua, tá escuro. Tá escuro. É um risco pros moradores, né? Inclusive, Clemente, deixa eu até aproveitar. É, mas o Eloy, mas dá pra resolver também, é só ligar a câmera celular e vai iluminando, pô. Qual o problema, né? Sem comentários, viu? Agora eu vou fazer igual a Giovana, eu prefiro não comentar. Mas falando de imagens, eu quero fazer... Eu quero falar no ar, ela fala fora do ar, né? E você manda no ar já, né? Eu prefiro fazer um comentário pros nossos ouvintes, que estavam acostumados, né, a acompanhar o Jornal da Manhã com imagens, né? Pelo YouTube, pelo Facebook, a gente tinha a nossa transmissão ao vivo com imagens. A gente, neste momento, está impossibilitado. A gente tá trabalhando aqui do nosso estúdio Reserva, porque o nosso estúdio principal está de mudança. Ontem, inclusive, eu fiz uma visita à tarde lá no Espaço Andrômeda, e é aquilo que eu costumo brincar com os nossos ouvintes. Todo mundo já fez mudança pelo menos uma vez na vida, né? Alguns várias vezes. Sim. Então, você sabe como que é a mudança, né? O Clemente também passou ontem à tarde lá no Espaço Andrômeda, né, Clemente? Passei por lá também. Tá tudo desmontado, eu vou te contar, viu? Agora eu vou falar uma coisa, hein? Pra montar tudo de novo. Mas é pra muito melhor, viu? Ah, com certeza. Você visitou, inclusive, o Espaço Novo, né? Eu ainda não tive esse privilégio. Tá ficando bonito, né, Clemente? Muito lindo, lindo, lindo. Então, nossos ouvintes queridos do coração, aguentem... Enquanto isso, a gente fica na região satélite de São José dos Campos, né? Exatamente. Região satélite de São José de Jacareí. Fiquem, aguardem mais um bocadinho, que a gente vai voltar logo, logo com um novo espaço, com imagens, e aí também volta com as premiações pros ouvintes poderem conhecer esse novo espaço, viu? Ah, sim, claro, se você quiser participar do Jornal da Manhã, pode mandar mensagem pra gente, o nosso WhatsApp aqui tá à sua disposição, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. Oito horas, vinte e um minutos. Repita. Oito e vinte e um. Em mais uma etapa, no plano de revitalização do Centro da Juventude, localizado na rua Aurora Pinto da Cunha, no Jardim América, em São José dos Campos, a pista de corrida e caminhada do local recebeu uma nova sinalização. A pista possui quinhentos e vinte e cinco metros de extensão. A execução ficou a cargo da equipe de manutenção da Urbã, que concluiu os trabalhos ontem. Também teve início, nesta semana, o trabalho de instalação de infraestrutura no local que receberá a Feira Noturna no Centro da Juventude. Por esse motivo, parte da pista de caminhada será interditada temporariamente, até a conclusão dos trabalhos. A Feira Noturna será semanal, sempre às terças-feiras, a partir das cinco da tarde, com foco na gastronomia e agricultura regional, em parceria com a Associação dos Feirantes. A previsão é que comece a funcionar dentro de quarenta dias. Um homem de trinta anos morreu em um acidente de trânsito ontem na rodovia Dutra, no trecho de Taubaté, no início da tarde. Ele estava em um carro de passeio e colidiu contra um caminhão no quilômetro cento e sete, sentido Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, tudo indica que o caminhão estava parado no acostamento, quando o automóvel colidiu na traseira. A vítima estava sozinha no carro. O carro ficou quase que completamente debaixo do caminhão. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar acompanharam a ocorrência. A plataforma gov.br, repetindo, a plataforma gov.br, apresentou instabilidade ontem e ficou fora do ar. Ao acessar o site, o usuário era informado de que a página estava em manutenção. A instabilidade afetou serviços como o Meu INSS, onde é possível pedir aposentadorias e agendar perícias, por exemplo, e o ConectSUS do Governo Federal. As dificuldades teriam começado nas primeiras horas da manhã com reclamações no sistema Dataprev, ECAC e Receita Federal. O CERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, empresa pública que presta serviços de tecnologia da informação para o governo federal, informou que o gov.br estava temporariamente indisponível para ajuste de natureza técnica. A Receita Federal informou que o portal ECAC e os sistemas que utilizam a plataforma gov.br estariam indisponíveis até as oito da noite de ontem. Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Redenção da Serra, destinado a preencher vinte e uma vagas, além de formar cadastro reserva. Os salários variam de mil e duzentos a dez mil e oitocentos reais. Há opções para cargos do nível fundamental, ensino médio e superior. Entre os cargos estão merendeira, motorista, auxiliar de enfermagem, inspetor de alunos, contador, engenheiro civil e médico pediatra. As inscrições vão até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do dia vinte e quatro de novembro, devendo ser efetuadas pelo site www.concesp.com.br. Agora oito e vinte e quatro. Repita. Oito e vinte e quatro. Muito bem, vamos agora com o destaque final. E um total de quatrocentos e quarenta e um mil brasileiros ainda não sacaram os recursos do abono salarial ano base dois mil e vinte, benefício no valor máximo de um salário mínimo, que atualmente é de mil duzentos e doze reais. Para ter direito, é preciso estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, ter trabalhado formalmente com carteira assinada no mínimo por trinta dias em dois mil e vinte e ter recebido no máximo até dois salários mínimos mensais. O PIS, pago pela Caixa Econômica Federal, alcançou o maior percentual de pagamento, com noventa e nove vírgula quatro por cento de cobertura. O PASEP, pago pelo Banco do Brasil, teve taxa de cobertura de oitenta e oito vírgula oito por cento. O Estado de São Paulo concentrou a maior dos, a maioria dos saques, com pagamento do abono a seis milhões e seiscentos mil trabalhadores, restando ainda cinquenta e quatro mil cidadãos sacarem o benefício. Para saber se tem direito ao benefício, a consulta pode ser feita pelo telefone um cinco oito do Ministério do Trabalho e Previdência, pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e pelo atendimento presencial nas unidades regionais da pasta. Os trabalhadores aptos a receberem um abono salarial têm até o dia vinte e nove de dezembro para sacar o benefício. Restam ainda cento e trinta e quatro mil abonos do PIS e trezentos mil do PASEP para serem sacados. Oito e vinte e seis. Repita. Oito e vinte e seis. E essas foram as principais notícias de hoje, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Eleitores de todo o país têm até sábado para baixar ou atualizar o e-título. Parque Tecnológico de São José dos Campos recebe eventos sobre transporte aéreo. Drive-thru de eletroeletrônicos é o destaque da semana Lixo Zero hoje em Jacareí. E São José dos Campos passa a integrar o corredor de inovação agropecuária. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois um três nove vinte e dois trinta. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove quatro dois dois mil. E aí